Olá, sou Nações Netwebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e eu, como disse, antes da nova temporada 7 do capítulo 2 ter saído para os servidores ou seja, termos atualizado o jogo, ter sido lançada esta temporada disse que Epic Games poderia fazer uma espécie de Independence Day para renovar algumas partes do mapa e, quiçá, introduzir algumas coisas novas temos aqui a nave a aparecer de uma fumaça a tapar ali o horizonte com uma grande sombra a mesma coisa acontece no filme Independence Day de 1996 uma coisa que eu avisei no meu Twitter e temos aqui a nave exatamente dos mesmos conformes aí está o pessoal todo incrédulo a ver o que é que estava a chegar temos aqui a nave-mãe, ou neste caso uma das naves a posicionar-se sobre uma cena alta, um edifício neste caso aqui no filme eram edifícios altos, não é? e no jogo seria então o pinado temos aqui também esta situação do piano que relembra bastante o filme Monstros contra Aliens de DreamWorks em que este personagem tenta comunicar com a nave alienígena usando um órgão da Yamaha portanto temos aqui o Funk Smith e depois temos aqui então ele a tocar numa tentativa de dialogar estabelecer contacto com aquela nave alienígena que depois não corre bem e vai acontecer mal temos aqui também os apoiantes dos aliens a mesma coisa acontece no filme, o topo do prédio temos o litoral límpido a receber então uma festa de bem-vindos aliens, não é? e depois acontece o que nós estávamos à espera e é isso que nós gostamos neste tipo de filmes é destruição portanto a nave ativa a sua arma principal ou seja temos aqui então a abertura daquele espaço da nave que vai expor então a sua grande arma isto aqui é um bocadinho mal dos espaços os momentos perversos mas ele vai lançar um raio lazy e o que é que acontece no jogo? exatamente igual o espaço mais elevado que temos no jogo era o pináculo ela abre e lança um raio contra o pináculo destruindo assim o ponto zero ou absorvendo o ponto zero e destruindo assim o pináculo que é então aquela grande critério que temos agora no jogo no filme acontece a mesma coisa destrói uma cena alta neste caso um edifício e temos então essa situação estes personagens com os gatos e com a personagem feminina que está ali ao lado portanto este relembro muito personagens do passo de batalha desta temporada 7 portanto o filme é o homem casa e temos então aqui mais uma referência não esquecer que os saucers são naves que têm um gameplay claro que não podiam pôr raios laser nem bombas nem destruição assim mas sim porque isto é um meio terror real senão era dava vantagem competitiva mas temos aqui uma situação que eu acho muito 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 parecido mesmo armas e tudo com o jogo Destroy All Humans que recebeu então um remake não há muito tempo e saiu também na Playstation 5 temos então aqui um possível mapa depois da nave destruir a parte do coral e basicamente é isso que vai mesmo acontecer porque como eu disse e libertei e foi uma ideia solta mas sabendo como a Equipe Games joga e organiza as ideias eles são muito antigos portanto como eu disse são muito pegados a séries e filmes antigos é isso que tinha que acontecer portanto para renovar a mapa vamos destruir os locais que já não interessam aos players eu sou o NetWeb espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off arrasa eu sou o NetWeb